Bom dia, bonitinha. Bom dia, bonitão. A partir de agora, você vai conferir o Manhã do Rony aqui na RedeTV. E eu começo essa segunda-feira com uma notícia que me deixou... Não sei como eu vou adjetivar isso, abalado. Daquelas que eu não gostaria de dar nunca. Meu amigo, desde 1966, meu cúmplice, meu irmão, Juca Chaves, nacionalmente conhecido como Menestrel do Brasil, nos deixou no último sábado, dia 25 de março, 84 anos de idade, mas eu já sabia disso, já esperava e guardei em silêncio durante quase seis meses que ele já estava indo para o andar de cima. E tive que me calar, porque a família me pediu que assim fosse. Olha, por trás desse artista que você e eu tanto amávamos, eu gostaria de frisar o ser humano de primeira grandeza que foi o Juca. Sempre foi não só para os fãs, para os amigos, mas para todo mundo. Um dos momentos mais difíceis da minha vida, foi ele que me acolheu, me recebeu, moramos juntos por um mês, e foi ali que a nossa amizade se estreitou ainda mais. Estar com o Juca sempre foi um momento leve, descontraído. Afinal, ele era dono de um humor inteligente, irreverente, culto, informado, que saltava na sua arte. Com suas músicas, eu diria, engajadas, Juca conquistou o público, se tornou simplesmente referência, mas referência para diversas gerações de artistas. Sempre com shows lotados, ingressos disputadíssimos, desde o início dos anos 60. Uma coisa eu tenho certeza. Hoje, eu tenho a mais plena convicção que o céu está em festa. Porque você, meu brother, é alegria e luz, por onde você for. Juca deixa a fiel esposa, Yara, que estava casado com a Yarinha desde 1975, e as duas filhotas adotivas, Maria Morena e Maria Clara. Um beijo do tio para vocês, minhas bonitinhas. E a essas bonitinhas que ele tanto amava. Bom, tio Rony se recompondo para tocar o barco. Vamos falar do programa de hoje? Então, vamos lá. Muito bem. Todas as pessoas iniciam em seu aniversário o seu ano novo. Você sabia disso? Convivências e experiências diferentes umas das outras. Como se em cada ano tivéssemos um tema a ser trabalhado. Ou seja, o ano pessoal vai de 1 a 9. São sequenciais. Mas isso é o máximo que eu sei. E para explicar melhor sobre o assunto, eu vou receber aqui hoje o bonitão do numerólogo, Paulo Madjarof, Júlio. Parece que ele tem uma fórmula para calcular o seu ano e ele vai nos ensinar. Ele me prometeu aqui que não é difícil. E disse que não precisa ser experto em matemática. Lembrando que você pode enviar a sua dúvida para o nosso WhatsApp, cujo número é 991311594. 991311594. Muito bem. Vamos para as comidinhas? Então, vamos embora. Hoje tem um café da manhã muito elegante na nossa cozinha, que além de trazer aqueles quitutes deliciosos que já conhecemos, traz também uma rosquinha de salmão defumado. E quem preparou esse banquete foi essa dupla. O Marcelo Bona e a Samia Leandro Jodas. Eu já quero beliscar tudinho. Ele já me deu uma beliscada, que eu não sou bobo, né? E para saborear esses quitutes deliciosos, recebo uma bonitinha que é a apresentadora. Personal Trainer. Empresária. E foi a primeira musa fitness do Brasil. E sabe do que eu estou falando, né? Ela mesmo. Solange Frazão. Ai, que bonitinha. Meu Deus do céu. Que avião. Bom, eu estou aqui pensando em uma outra coisa. Será que ela come essas guloseimas? Não sei. É tudo meio fitness, meio arrumado. Nós vamos descobrir daqui a pouco. Viu só como o nosso programa está bem servido? Então tá. Muito bem. Vamos agora falar o seguinte. Não pode faltar a informação. Afinal, a melhor forma de começar o dia é estando bem informado. E sabendo disso, nós temos aqui a presença dessa bonitinha e competente, a nossa repórter Paola Preto, que vem trazendo as principais notícias da manhã. Bom dia, Paola. Como é que você está? Bom dia, Rony. Minha queridinha, bonitinha, toda de verde. Gostou? É? Está esperançosa? Esperança. Segunda-feira é dia de esperança. Tudo bom? Qual é o tamanho do salto que você está usando? Salto mil? Muito grande. Olha aqui a pé de você, meu Deus do céu. Fiquei pequenininho. Não sei mais usar salto, inclusive. Ah, é? Eu venho de teres. Tá bom. Depois, prometo. Nas próximas. Então, meu amor. Tudo bem? Tudo bem. Melhor vai ficar agora que você vai passar as notícias para a gente do dia. Vamos. Vamos passar algumas principais notícias. Bom dia para todo mundo de casa. Boa semana, né? Boa semana. Segunda-feira começando. Queria falar primeiro que a gente, no final de semana, bom, vou passar algumas coisas, né? O tempo ontem em São Paulo foi quente, fez muito calor. Mas, mesmo assim, tem uma frente fria que chegou, São Paulo e Rio de Janeiro, que preocupa um pouco a gente, né? Apesar desse calor intenso que fez ontem, preocupa um pouco a gente por conta dos acontecimentos recentes no litoral de São Paulo. Então, a gente fica um pouco alerta. Inclusive, tem alertas de temporais hoje no país. Então, fiquem de olho. É bom a gente se cuidar. Vale a pena dar uma olhada para onde você vai. Cuidar no final da tarde, que é o horário que começa a chover normalmente. Além disso, nesse final de semana, aconteceu o festival Lollapalooza, aqui em São Paulo, que bateu recorde de público na sexta-feira, com o show de Billie Eilish. Na sexta-feira, lotou o festival, foram várias pessoas, redes sociais falando. Ontem, o show, o evento terminaria com o show de Drake, cancelou de última hora, vem sendo bastante criticado nas redes sociais. Ao todo, mais de 300 mil pessoas passaram pelo festival. É gente, hein? Barbaridade! É muita gente! Isso porque era aqui em São Paulo. É muita gente. Mas, enfim, foi isso. E, falando em show também, a banda Skank fez seu último show lá no Mineirão, Rony. O último show da banda Skank, que marcou aí uma geração. Lotou o estádio com mais de 50 mil pessoas que se emocionaram e curtiram bastante, com a participação especial de Bituca, Milton Nascimento. Então, foi muito legal o show, o pessoal gostou bastante e encerra uma era muito especial. E, falando um pouquinho de mundo, saindo um pouco do Brasil, o polêmico Príncipe Harry fez uma aparição surpresa em audiência contra o jornal Daily Mail, em Londres. O caso também tem Elton John, Liz Hurley e outros artistas acusando o jornal inglês de contratar detetives para ouvir suas conversas particulares. Tá uma polêmica só. E a presença de Harry também surpreendeu, afinal de contas, foram muitas polêmicas, desde que ele e sua esposa deixaram a realeza e continuam fazendo duras críticas ao sistema. Então, ele fez livro, teve documentário, está em um monte de lugar, causando um alvoroço. E é isso, agora, para terminar, aqui de São Paulo, saiu um levantamento das ocorrências de furtos e roubos de celulares na capital paulista, que a gente sabe que é uma coisa que tem acontecido muito. Só em 2022, foram mais de 200 mil ocorrências, a maioria na região central de São Paulo. Só que a grande concentração, segundo esse levantamento, foram em 10 ruas específicas e bastante movimentadas. A Avenida Paulista fica em primeiro lugar, assim, disparado, com o maior número de registros, seguida de Avenida do Estado, Avenida Cruzeiro do Sul, Rua Augusta, Praça da República, Praça da Luz, Rua da Consolação, Rua do Glicério, Praça da Sé e a Avenida São João. Então, vale a pena ficar de olho. Todo cuidado é pouco, né? Eu vou dizer uma coisa, Paulo, não sei se talvez hoje eu esteja mais inflamado. O Brasil está se tornando um país inabitável. Falta vontade política para cuidar da segurança no nosso país. Falta bastante. O direito de ir e vir já não existe mais. Você sabe disso. Sai e não sabe se vai voltar. Enfim. Sair com medo é ruim, né? É verdade. Agora, uma coisa legal. Circo. Eu adoro circo. Também. O circo habita o imaginário de todo brasileiro. O encanto com a lona colorida montada e todos aqueles personagens, os palhaços, a mulher barbada. Enfim, vem desde a infância. E é assim que o nosso lúdico começa a ser construído. Hoje, dia 27 de março, é o Dia Nacional do Circo. E essa bonitinha que está aqui do meu lado, a Paola Preto, ela estava aqui, gravou uma matéria especial para a gente. Vamos conferir? Ai, que saudade do meu palhaço, carequinha. Respeitável público, chegou a hora de passear pela mágica e incrível História do Circo. Circo é sinônimo de arte, alegria, diversão. Mas tudo indica que nem sempre foi assim, viu? Há sinais de que essa arte clássica e itinerante existe há cerca de 4 mil anos, desde as civilizações mais antigas. Mas foi no Império Romano que ela se consolidou e ficou, digamos, mais parecida com os moldes que conhecemos hoje. O nome, inclusive, circo, vem de circos, que é latim, que significa círculo, fazendo referência às arenas onde eles praticavam lutas e espantos. Hoje em dia, circo é palhaço, malabarista, contorcionista, mágicos e vários outros personagens. Antigamente, os artistas, como eram conhecidos saltimbancos, eles viajavam de cidade em cidade e levavam toda a estrutura do circo, as roupas, o cenário, e aí eles iam se apresentando e se adaptando conforme o gosto e a reação do público. Muito por conta disso, os palhaços brasileiros são tão divertidos e comunicativos, muito mais do que os palhaços europeus que caem entre nós, não falam tanto e fazem só mímica e uma piadinha ou outra. Qual que é o conceito aqui desse trabalho de vocês? Bom, o Mundo do Circo, ele foi inaugurado em 2022, né? Para apresentações artísticas, para as práticas circenses, solos, a cobracia. Então, o Mundo do Circo, ele resgata isso, né? Essa luta da classe circense em ter um espaço qualificado para ocupar, para praticar a arte circense. Aqui os artistas se encontram, conversam, trocam experiências, ideias, espetáculos vão surgir daqui, eu tenho certeza disso, né? Estamos começando nessa caminhada e a intenção é exatamente essa. Desde o início, desde a sua criação, a gente teve a preocupação em dar frente para as mulheres, né? Então, não só no backstage, não só na parte da gestão e da produção, como também no picadeiro. Então, a gente procura ter espetáculos aqui em que as mulheres estejam no malabares, na acrobacia, no trapézio, enfim, que ocupem o lugar que elas quiserem ocupar. Então, é a nossa preocupação, sim, ter a mulher como uma protagonista, assim, das nossas programações. E a família toda de circo, vocês sempre foram dessa vida. Conta para a gente como é que foi e o que mudou daquele tempo para hoje em dia. Antigamente, se trabalhava no circo por amor à arte. O artista, ele ajudava a montar o circo, ajudava a levantar, carregar. Hoje em dia, mudou muita coisa. A maioria dos artistas chegam no circo, o circo já está pronto, já está montado. Ficou muito mais fácil para esses artistas modernos, né? As pessoas, às vezes, perguntam o que é ser um artista do circo. A gente, no circo, a nossa vida é normal como uma pessoa normal. A pessoa lá fora, ela é acostumada, acorda cedo, vai trabalhar, volta. E a gente tem uma vida semelhante a isso. Nós estamos acostumados no circo. Eu não sei o que é acordar às 5 horas da manhã para ir para uma empresa trabalhar, ficar o dia inteiro preso. Agora, no circo, não. É diferente. Aqui no circo, você vai ensaiar, você vai arrumar uma lona que está frouxa, arrumar um aparelho. Tem sempre uma função. O artista de circo, ele é multiuso. Sempre tem alguma coisa para fazer. O pessoal está ali atrás agora, está preparando tudo para o espetáculo sair bem próximo da perfeição. O que você mais gosta quando vocês terminam o trabalho de vocês? O que vale mais a pena? Ah, eu acho que para o artista não existe pagamento melhor do que o sorriso. O que é o artista não existe pagamento melhor do que o sorriso, mas não existe pagamento melhor do que o sorriso. Eu vou te dizer uma coisa. Fica aqui, gente. Vou ficar. Isso aqui, mano. Vamos chegar a pergunta, você sabe disso, né? Ok. Eu ficarei. Deixa eu ver isso aqui. Gostou? Até com o roteiro, tudo bonitinho. Está vendo? Ah, eu estou chique, é meu cantinho. Vamos ficar aqui. Qualquer coisa grita. Obrigado, querida. Ó, os números estão em nossas vidas, você sabe disso, né? Desde quando nós estamos no útero da nossa mãe. E assim como nós buscamos respostas em tudo que nos cerca, em forças físicas, sei lá, ou espirituais, acredita-se que eles também possuem um significado oculto. E um questionamento recorrente em quem tem o primeiro contato com a numerologia é saber como calcular o ano pessoal. E para esclarecer isso e responder perguntas dos nossos telespectadores, eu estou aqui com o numerólogo Paulo Madjaroff, Júlio. Seja bem-vindo, Paulo. E ó, você pode enviar sua dúvida aqui para a gente, hein? Para o nosso WhatsApp. O número é 99131-1594. 99131-594. Além da pergunta, escreva também o seu nome, a sua cidade. E nós estamos aqui, Paulo. Obrigado por ter vindo, querido. Obrigado mais uma vez pelo convite. Estou muito feliz aqui novamente. Ótimo. Maravilhosamente bem. Comecei 2023 com o pé direito. Oba! Com certeza. Bom, vamos explicar antes de mais nada desse teu ofício de numerólogo. O que é a numerologia? Eu sempre gosto de explicar de uma forma muito simples, Rony, que numerologia, eu falo que ele é o propósito, ele guia o nosso propósito de vida. Como que eu posso dizer isso? Imagina um GPS, quando a gente fala de um carro. A gente coloca o endereço, né? Lá tudo certinho. Ele fala exatamente quanto tempo a gente vai chegar, demorar para chegar no destino, se a gente vai pegar um caminho que vai ter muito obstáculo ou não. E eu falo que a numerologia é o GPS da nossa vida. Ou seja, ela ajuda a gente a entender qual o caminho melhor para que nossa vida flua de uma forma mais tranquila. Então, ou seja, eu falo que é o GPS da nossa vida. Bem simples. E essa história do número pessoal, como é que isso ajuda aí na numerologia? Eu sei o meu número qual é. É, maravilha. Ó, primeiro, vamos lá. O que que acontece? O ano pessoal, ele é uma forma ainda muito mais detalhada e focada de nós entendermos o nosso propósito de vida. Ou seja, eu falo que o nosso aniversário é o nosso ano novo. Muitas pessoas pensam, ah, então, dezembro, 31 de dezembro, 1 de janeiro, é o meu ano novo? E na verdade, não. O nosso aniversário tudo muda e nós vivemos um ciclo de 9 em 9 anos e é como se cada ano tivesse um tema a ser trabalhado. Um tema que fica mais propício a ser trabalhado na nossa vida. E como é que eu posso usar a numerologia, por exemplo, Paulo, para tomada de decisão, uma coisa que o ser humano, ele tem muito medo, é medo de errar, medo de falhar. Ai, mas será que isso aqui vai dar certo? E se, e se... E o que que acontece? O ano, ele ajuda a te dar uma resposta, um direcionamento melhor. Muitas vezes a pessoa pergunta assim, ah, eu queria terminar um relacionamento, não tô me sentindo bem. E a gente vai ver a pessoa, ela tá no ano 9, que é o ano de finalização de ciclo. Ou seja, é exatamente o momento propício. Então eu falo que o ano, ele ajuda a confirmar e te trazer mais autoconfiança da decisão a ser tomada ali naquele momento. Então falando, pegando esse gancho das relações, como é que a gente pode usar a numerologia para esse tipo de coisa, para relações interpessoais? Vamos lá, para relações interpessoais, quantas vezes a gente conhece aquela pessoa que é mais agitada, aquela pessoa que é mais séria, aquela pessoa que é mais autoritária às vezes na forma de falar, e a gente às vezes até julga de olhar e falar, ah, essa pessoa é agitada demais, essa pessoa é emocional demais, essa pessoa é racional. A partir do momento que nós temos essa consciência de como que funciona a nossa vida, os nossos números pessoais, a gente consegue ter mais empatia com o outro. Sabe, você vê aquela pessoa que é séria, só que ela é lotada de número 7 no mapa dela, que é um número que ele é mais reservado, ele é um número mais sério, então a gente passa a entender o outro. Da mesma forma, uma pessoa que é lotada de número 6, que é o número da emoção. A gente nunca entende por que aquela pessoa é daquela forma. E quando a gente consegue ver aquilo, ó, que essa pessoa tem um monte de 6 no mapa dela, a gente passa a ter mais empatia e isso faz com que a gente tenha uma melhor comunicação interpessoal. 6. Ah, você é 6. Tá explicadíssimo. Ai, ai, ai. Isso é muita energia de número 6. É o número do amor, da família, da harmonia. É maravilhoso. Você falou de propósito de vida, logo, em office, tá falando comigo, é Rony, é o propósito de vida. Como assim, como a numerologia ajuda nessa história do propósito de vida? Vamos lá, quantas vezes a gente acorda numa segunda-feira, né, pegando até agora a segunda como exemplo, a gente acordar, ai, que saco, amanhã eu tenho que fazer tudo de novo. E domingo à noite, se é aquele dia, aquela bad, aquele dia de tristeza, porque, ah, vai começar mais uma semana. Eu falo que a gente vive muito no modo automático da vida. Verdade. E se eu falar o que é propósito de vida, eu falo que é o que me faz acordar motivado todos os dias a fazer o que eu faço. Mas quando eu falo motivado, eu não tô falando do estado de humor, porque tá tudo bem a gente não acordar bem um dia cansado no outro, não tem problema. Mas quando eu falo motivado, é que, diante de qualquer adversidade que a gente tenha, a gente sabe que a gente tá saindo pra cumprir um papel nosso que a gente gosta, que a gente sente feliz, sabe? Aí a gente entende que trabalho deixa de ser trabalho, no sentido daquela coisa só de pesar, de trazer estresse, full time, né, a todo momento. Porque é natural, todo trabalho também vai ter o seu momento de estresse, de cansaço, mas a gente sente que a gente gosta daquilo. É o que eu falo também como, eu na numerologia há oito anos, todos os dias parece que é meu primeiro dia de trabalho, de tanto que eu sou apaixonado a fazer o que eu faço. E eu falo que é esse meu papel de tentar trazer isso pras pessoas, sabe? Mas que não existe uma fórmula mágica, ah, vamos estalar o dedo, amanhã já tá tudo diferente. Cada dia vem uma mudança, 1% a cada dia a gente vai evoluindo. Bom, no começo eu falei aqui que você ia nos ensinar a calcular a numerologia pro nosso ano. E disse que era fácil. Sim. Não sei se é muito fácil, de qualquer maneira, como é que a gente vai fazer? Bora lá, ó. Então eu vou mostrar pra vocês na tela e é muito simples. Primeiro eu vou explicar e eu vou colocar aqui, vocês vão ver a simplicidade. Basta você pegar o dia do seu aniversário e o mês, nem o ano do aniversário a gente não vai precisar. Então vamos por, posso usar teu exemplo pra fazer? Dezessete. Dezessete. Do sete. Calma aí. Dezessete do sete. Ah, canceriano igual eu. Oba! Então vamos lá, o que a gente tem que fazer? Basta somar o dia do aniversário mais o mês do aniversário mais o ano do último aniversário, que é aqui que tá o pulo do gato. Então vamos supor, você ainda não fez aniversário em 2023, certo? Então vai ser dezessete do sete de 2022. Aí o que a gente vai fazer? Vamos somar primeiro separadamente, ó. O dezessete, um mais sete igual a oito, certo? Certo. Aqui o mês é zero mais sete igual a sete. E 2022, dois mais zero mais dois mais dois dá seis, certo? Então todo mundo que tá assistindo em casa vai chegar nesse resultado individual do dia, do mês e do ano do último aniversário, que é aqui que a gente não pode esquecer. E pra ficar mais fácil você entender, pensa o seguinte, se você que está assistindo já fez aniversário esse ano, o final vai ser 2023. Você que ainda não fez aniversário esse ano, o final vai ser 2022, ok? E aí desse cálculo aqui, direto então no caso do Rony, tá? Então, oito mais sete mais seis, já vou apagar a tela, mas eu vou colocar aqui no canto pra gente não confundir. Então, oito mais sete dá quinze. Quinze mais seis dá vinte e um, né? Então, chegamos em um outro número aqui, certo? Dessa soma final. E agora o que a gente vai precisar fazer? Aliás, vou apagar aqui pra ficar melhor, ó. Então, oito mais sete mais seis é igual a vinte e um, certo? Teremos que somar novamente até chegar em um resultado de um a nove, apenas. No caso do Rony, dois mais um é igual a três. Prontos, já achamos o resultado do ano pessoal do Rony. Então, você que está em casa, lembrando novamente, soma dia, mês e ano do último aniversário. Se já fez aniversário esse ano, 2023, o final. Se não fez aniversário esse ano, 2022. E uma dúvida que as pessoas confundem, cuidado pra não abreviar o ano. Como assim? Quando a gente, às vezes, vai colocar numa data, a gente coloca... Ah, 22. Exatamente. Senão, a gente vai deixar aqueles dois numerozinhos e vai gerar confusão. Ah, Paulinho, meu resultado, ele deu dez. Soma novamente, tá? O resultado de um a nove. E aí, eu falo que a gente vive uma historinha nesses nove anos. Mas antes até da gente contar essa historinha, o que a gente tem que entender? Ok, achei o resultado do ano pessoal do Rony, certo? Então, 17 de julho do ano passado, ele entrou neste ano, pessoal, três, no teu caso, e você vai ficar até o seu próximo aniversário. E aí, muda. E o mais legal pra facilitar é que esse cálculo, a pessoa só vai precisar fazer uma vez na vida, porque ele depois se torna sequencial. Ah, tá. Então, você quatro, cinco... Tá. Tá. Exatamente. Após o ano nove, volta pro um novamente. E por aí vai até o último dia de vida. Legal. É maravilhoso, né? Paulinha, já tem alguma coisa aí, Paola? Rony, Paulo, tá cheio de perguntas aqui. Nossa. Mas achei muito interessante a explicação, Paulo. Por exemplo, meu aniversário amanhã, não que eu tô querendo contar isso pra você. Longe de mim. Longe de tudo. Mas aí é melhor, então, esperar amanhã pra fazer a numerologia. Olha, nem precisa. No caso do ano, o pessoal não precisa. Tá. Porque, inclusive, até melhor, já te prepara, sabe, pro próximo ciclo. Não queria contar pra ninguém, não. Olha só. Gente, olha só. A Simone Regina, primeiro ela mandou, Rony, te acho bonitão. E depois ela mandou. Tio Rony. Paulo, vou assinar minha separação e gostaria que fizesse a numerologia pra esse novo ciclo. Tem como a gente fazer pra ela, rapidinho? Tem, com certeza. Olha, data de aniversário, 23 do 12 de 1982. Então, 23 do 12, hein? 82. Isso. O que é que eu só vou precisar do ano mesmo? Então, ó. 5, 3, 6, então 6, 7, 8, 9, 14, mais 4. Cheio de mensagem, gente. Muita gente querendo saber sobre o trabalho. Se der tempo depois, Paula, aí se avisa, a gente vai lendo outros comentários, tá? Já vou tentando selecionar. Ó, interessante porque ela tá num ano de transformação, de mudança, de se abrir para o novo. E muitas vezes, eu falo que também na nossa vida, a gente tem aquele medo, né? Do se arriscar. Mesmo quando a gente tá numa relação ruim, a gente pensa, mas e se? Mas e se eu terminar e me arrepender? O ano 5, ele pede pra que você trabalhe mais essa coragem de mudança, de se abrir para o novo. Pode ser no caso de uma separação, uma mudança de empresa, uma mudança de casa, uma mudança de cidade. Então, ele se torna um ano muito propício para mudanças. Então, relacionamento não está bom, está passando por uma separação, vai fundo, porque realmente o ano ele tá dizendo para que você mude. Olha, boa. Maravilhoso. Gostei. Dá tempo de mais um, será? Com certeza. Mais um dá. Gente, são muitas mensagens, mas olha, tem a Tatiane da Silva. Ela mandou que gostaria de saber se esse ano ela vai arrumar um emprego e também se der para falar alguma coisa sobre a vida amorosa dela. Uau, ok. É 23 do 10, de 89, Tatiane. Ó, 23 do 10, então também fez aniversário última vez em 2022. Isso, então aqui é 6, aqui é... Está aberto aí em cima, crianças. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ó, interessante. Então, a Tati, ela tá no ano 3. Ano 3, ele é o ano do crescimento, ele é o ano da expansão, do amadurecimento. É um ótimo ano para quem está buscando alguma oportunidade nova de se lançar ou algum projeto novo. Então, ou seja, aparecer. Agora, uma coisa muito interessante, ano 3 é o ano da fertilidade. Muitas vezes as pessoas acham que esse ano 3, ah, então isso tá mostrando e tá prevendo que eu vou ter um filho. Não, mas a fertilidade, ela fica muito alta. Então, se não quiser engravidar este ano, tomar cuidado redobrado. Para quem está no ano 3 e quiser engravidar, é um ano maravilhoso. Bom, voltamos para quem está chegando. Agora, nós estamos aqui com o numerólogo Paulo Madjaroff, Júlio, que está respondendo as dúvidas que você tem vindo para a gente. Aliás, a Paula está falando que está bombando. Então, se você não enviou a sua pergunta ainda, trate de enviar para o nosso WhatsApp, que está aí na tela, que é... Aí, ó, 991311594 e que a gente responde. Se não for hoje, sei lá quando, mas não vamos responder, não tenha dúvida. Bom, continuando, nós paramos aonde foi mesmo na pergunta que você fez. É, eu li uma pergunta, dá tempo de ler mais uma perguntinha? Dá. Pelo menos mais duas, eu acho que dá, né, diretora? Dá tempo de ler mais uma perguntinha, né? Vamos ver. Olha, o Marcelo Nascimento, ele quer saber sobre a aposentadoria dele, Paulo. O aniversário dele é 11 do 11 de 63. O que a gente tem para a aposentadoria do Marcelo? Vamos ver. Também fez aniversário em 2022. Lembrando, quem ainda não fez aniversário esse ano, o ano ali no final é 2022. Quem já fez aniversário vai ser 2023. Então, ó, no caso aqui, 2 mais 2 e aqui 6. Deu 6, 7, 8, 9, 10. O resultado deu 10, aí eu somo novamente, né? Então, 1 mais 0 igual a 1. Ó, o Marcelo, ele está no ano 1 e é muito interessante falar da aposentadoria dele, Paulo, por quê? O ano 1, ele é um novo ciclo de vida. É um momento que começa tudo novo, é um momento de independência, é um momento de iniciativa, de força, né, de novos projetos. Então, é como se literalmente a gente passasse por um novo ciclo de 9 anos, com tudo novo. A dica que eu te dou, Marcelo, se abra para o novo, se permita ser mais independente. Também se arrisque, né, até aparece com a característica do número 5, mas é muito importante que você haja com liderança, que você tenha persistência e muita autonomia, tá? Mas quando a gente fala, então, da questão da aposentadoria, o ano 1 é um ótimo ano para começar uma nova fase. Beleza. Muito bom mesmo. Paola, segue aí, vamos lá. Nossa, tô até doida. Olha, gente, tô até tonta aqui com tantas perguntas. Mas vamos ver, a Vadanise Campos, ela quer saber como será a melhoria do desenvolvimento financeiro da vida dela, porque ela tem um restaurante que ela abriu há 4 meses com os filhos dela. Então, ela quer saber se tem alguma coisa que pode ajudar ela a saber como vai ser. 28 do 2 de 1968, gente, mas é muita mensagem. 28 do 2. Paulo vai ter muito trabalho. Ó, no caso da Vadanise, ela já fez aniversário em 2023, então, 2 mais 8 igual a 10, né, 1 mais 0 igual a 1. Então, aqui eu já vou colocar até o numerozinho, aqui, ó, 2, né, de 0 mais 2, 2023 é 7. 7, 8, 9, 10. Olha que interessante, a Vadanise, ela está no ano 1, né, então, 1 mais 0 igual a 1, mas eu tenho uma informação muito interessante. Ela disse que começou um negócio há 4 meses atrás, ela ainda estava no ano 9 dela. E o ano 9, ele é um ano de finalizações, de encerramentos de ciclos e de limpezas. Então, começar algo em ano 9 fica um pouco mais travado, mais entruncado, sabe? E a partir do momento, agora que ela entrou no ano 1, as coisas, elas fluem muito melhor. Justamente por ele ser um ano bom para começar projetos novos. Mas todo mundo que está no ano 9 e tentou começar alguma coisa, seja relacionamento, seja alguma empresa, ou é trabalho, qualquer coisa assim, a pessoa, ela vai sentir que é um ano mais travado. Afinal, ele é aquele ano que a gente tem que fazer aquela faxina na nossa vida, sabe? Então, limpezas no geral, por isso que é um ano que a gente tenta começar coisas novas e parece que não vai para frente. Não é que ano 9 seja um ano ruim, é que a proposta dele é que a gente faça limpezas. Por isso que talvez o restaurante ainda tenha dado uma travadinha, mas agora que ela fez aniversário, tudo flui. Estourou todo o tempo, você sabe, né? É, o pessoal já está agradecendo, adoraram, Paulo. Só para avisar, a gente vai ainda responder algumas perguntinhas depois no Instagram do programa, a gente vai selecionar algumas, então dá tempo, mande sua pergunta que a gente tenta responder. E vai ficar um convite aqui, porque foi tão curto. Volta, Paulo. Olha, eu volto quantas vezes vocês quiserem. Gente, eu amo fazer isso. E onde é que eu te encontro? Rede social. Rede social, que é meu Instagram, arroba paulonumerólogo. Tudo, tem todas as informações. Só isso, paulonumerólogo? Paulonumerólogo. Beleza. Simples. Beleza, Puro. Obrigado, Paulinho. Ai, que delícia. Obrigado, Paulinho, mais uma vez. Tchau. Paulo, você fica aí, não me deixa aí só, não. Pode deixar. Ó, você quer ganhar uma grana maravilhosa? Porque eu vou dizer uma coisa. Não conheço ninguém que não goste de ganhar prêmio. Principalmente esse prêmio. Você quer ganhar? Você quer ganhar 300 mil reais? Mas não é só isso, não é só isso, não. Muito mais, muito mais prêmios. Dá uma olhadinha no recado que o Festival de Prêmios preparou pra você. Olha. O Rede TV Plus está bombando. O sucesso é tanto que o patrão ficou maluco. Atenção, nosso prêmio final aumentou para 300 mil reais. É dinheiro demais da conta. A hora de ganhar é agora. Aproveite a chance e corra para concorrer a 300 mil reais. Além disso, você tem oportunidades diárias de ganhar inúmeros prêmios. Com o Rede TV Plus é pensou, ganhou. Um carro, uma viagem, uma casa, tudo isso pode ser seu. Tá imperdível. São 300 mil reais na sua conta. Acesse redetvplus.com.br e faça a sua assinatura pra concorrer imediatamente. Exatamente. O melhor festival de prêmios do Brasil é aqui no Rede TV Plus. Só vai ficar fora dessa quem for trouxa. Porque até eu já entrei, olha aí, ó. Não fica fora não, vai. Acesse redetvplus.com.br e participe. Muito bem, agora vamos ver a hora de conferir o nosso café da manhã requintado, variado. Enfim. Bonito, hein? Gostou ou não? Nossa senhora. Depois dá uma chegadinha lá. Olha só, porque... Se você insistir, eu vou. Ah, quantas comidinhas maravilhosas, né? Tudo isso aqui foi preparado pelo chefe de cozinha, Marcelo Bona, e pela subchefe, Samia Leandro Jodas. Sejam bem-vindas, minhas crianças. Hoje vou passar muito bem. Você sabe que de manhã, eu acho que tem tudo a ver esse tipo de... Esse tipo de refeição que vocês estão aprontando. Não, você não. Você é beijo. Obrigado pela presença. O que você está fazendo aí, Samia? Aqui eu estou fazendo o creme da nossa verrine. Ah, vai ter verrine. Vai ter verrine. Vai ter verrine. Vamos explicar tudo para tudo. Olha aqui, verrine de morango. Ai, que coisa mais linda. Gente, o que tem aqui? Aqui tem pesto, rúcula e tomate. Aqui a gente vai estar fazendo uma tostada de presunto parma. Tenham piedade de mim. Por caridade. Eu já não sei o que vou fazer. Hoje nós vamos ter aqui uma personal e ela vai me ensinar a como perder essa barriga, porque está ficando difícil. Eu não consigo me controlar. Logo depois do brunch, né? É. Onde é que a gente encontra vocês? Depois a gente pensa na academia. Isso. Os arrobas de vocês aí, quais são? É Prime Coffee Oficial. A gente está no tapapé ali. Então fala de novo. Prime Coffee Oficial. Prime Coffee Oficial. Isso. Arroba Prime Coffee Oficial. Ok. Bom, você vai servir o que para a gente hoje, crianças? O que vocês vão servir? Hoje, para você e para a Solange, a gente vai servir de entrada uma mini tostada de... Figo com camembert. Queijo camembert. Prato principal, uma rosquinha de salmão defumado. Meu Deus. Com sour cream. E de sobremesa, uma berrine de morango. Eu sou um cara que adora queijo. E você vai servir hoje um camembert. Um camembert. Sim. Muita gente confunde camembert com o brie. E você vai agora dirimir esta dúvida. O queijo brie, ele fica um pouco mais de tempo maturando, né? O queijo brie, ele fica maturando por volta de três anos. E aí o camembert, ele acaba sendo um pouquinho menor, porque ele tem um tempo de maturação menor. Ele acaba sendo um pouquinho menor. O brie tem um tempo maior de maturação, ele acaba sendo... Fica mais mole por dentro, né? Ele fica mais cremoso. Sim, cremoso. Mais cremoso. Bom, eu gosto de qualquer queijo. Uma coisa que as pessoas fazem também, que eu fico um pouco... Eu me sinto muito, vamos dizer, confortável. As pessoas descascam o queijo. Não, pode comer aquela casquinha. Oh, meu Deus do céu. Aquela casquinha é gostosa. Penicilina. É, exatamente. Aquela casquinha é bem gostosa, pode comer, não tem problema nenhum. Como é que você prepara essa rosquinha de salmão? Essa rosquinha a gente tem o bagel, que é um bagel, uma rosquinha. E aí a gente faz com guacamole, salmão defumado e um sour cream por cima. Legal. Uma das coisas que... Olha, o Brasil, não sei se vocês sabem disso, é um país que come abacate com açúcar. As pessoas morrem de medo fora do Brasil. Come com açúcar. Porque abacate é feito com salada. Com salada, é salada. É delicioso. Eu não me acostumei, só como com salada. E limãozinha. Você falou em verrine, vai ter uma verrine de morango, né? Uma verrine de morango. Vamos explicar o que é uma verrine. Fala, bonitinha. A verrine é uma sobremesa feita num copo. Então, todas... Daí o nome, verro, que é vidro em francês. Então, todas as sobremesas feitas num copo, normalmente de vidro, pra parecer, ficar bonito, são verrine. A nossa verrine da Prime Coffee, ela é um... O nosso creme de confeiteiro, que a gente que deu uma modificada, colocou o nosso toque. Morangos frescos e o chantilly de mel. Por cima a gente coloca alguns suspírios também, pra dar uma crocância. E esse creme de patissier é sonho. Antigamente, eu sou carioca. E aí, no Rio, tinha o que chamava de leiteria. Tem a leiteria americana, eu ia muito com a minha mãe lá. Pra quê? Pra comer esse cremezinho, né? O creme de patissier. Tem gosto de infância, né? É, de infância. Então, ele serviu numa tacinha, não é? E eu ficava doido com aquilo. Sempre que eu ia pro cinema, quando voltava, tinha o creme de patissier. Porque é um creme de baunilha, mas ele... Exatamente. Pra mim, esse é o mega sabor de infância. É isso aí. Adoro. Muito... Olha lá, uma verrine, é uma verrine passeando ali, ó. Isso, é essa mesmo. Onde é que tá essa verrine que eu não tô vendo? Ah, tá aqui na minha. Deus do céu, né? Se fosse uma cobra, eu teria arrebentado tudo. Agora, uma coisa. Suspiro, que é muito difícil. Eu acho que tem um ponto complicado de suspiro. Eu vou avisar, eu erro sempre. Tô vendo aqui esse suspirinho. Sim. Qual é o ponto certo? O suspiro, a gente tem que usar sempre claras frescas. Sim. Pra ser mais fácil, mais gostoso. Açúcar. A gente bate bem até chegar em picos duros. Então, quando a gente tira o fuê e ele não cai, ele fica aquele desenho bonito. Esse é o ponto do suspiro. Aí você já pode começar a trabalhar ele pra assar. É muito difícil, meu Deus do céu. Pega o creminho de baixo, que é o creminho de confeiteiro. Com tudo, pega tudo, ó, que tudo, ó, tudo. É mais forte do que eu. Eu vou dizer. É gostoso, Rony? A vida pode ser dura. Mas isso aqui é mole. Hum, hum. O que você trouxe aí que é mais light? Porque eu tô preocupado com a Solange. Mais light. Acho que a rosquinha acaba sendo mais light. A gente já pensou nesse... Sendo um pouquinho mais light, porque é um guacamole, um salmão não tem óleo nenhum. Então, ele acaba sendo mais light. E lá na primeira, a gente tem várias opções de coisas um pouquinho mais gordurosas, um pouquinho mais light. A gente trouxe o nosso iogurte com frutas e granola, que também é uma delícia. E super leve. A gente faz a granola na casa. Uau! Nossa, a granola. Essa granola vai ter um fim digno aqui de novo. Com certeza. Crescer mais ainda. Vem cá comigo, bonitinha. Vem cá, bonitão também, ó. Muito bem, minhas crianças? Como vamos aí? Vamos lá, senhor Rony. Vamos começar com a tostadinha de camembert, finalizar pro senhor. Senhor é bom, né? Senhor é bom, né? Que coisa triste. Ô, meu Deus do céu. Perfeito. Olha, você sabe de uma coisa? Uma vez, lá em Palma de Mallorca, fui fazer um show lá e os caras lá ficaram sabendo que gostavam de gastronomia e tal. Tinha um lugar elegantíssimo. E tinha um puxadinho do lado com fogão a lenha. Mas foi muito elegante, muito elegante. Era um moinho do século XVII, restaurado e que serviu tudo que você pudesse imaginar de maravilhoso. Figo. O figo parecia uma berinjela. Ó, cortaram, 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 na chapinha lá do fogão a lenha, pá, pá. Ai, meu Deus do céu. Botaram uma coisinha muito bonitinha, que eu não sei se a gente pode falar hoje em dia, que é feito de fígado de ganso. Acho que pode, né? O foie gras. Ah, pode. Bom, deixa uns calopes de foie gras maravilhoso ali em cima do figo também, chapado. Me deram um cálice de soterne e eu fui para a lua e voltei. Adoro isso aí. Obrigado, minhas crianças, por enquanto. O que é que é o preto ali? O que é? Esse daqui é o nosso pesto. É o pesto. Que vai tanto na tostada de mussarela com parma, quanto na de camimbar que a gente vai servir para vocês. Tá, mas o pesto é feito com basílico, normal. Sim, sim. Tá, muito bem. Como você é linda. Por fora também. É a pesto. Minha convidada de hoje, apresentadora com passagens por diversas emissoras, inclusive pela nossa RedeTV. Ela foi Miss São Paulo na década de 80 e eu acompanhei, nossa, eu babava. Foi a primeira musa fitness do Brasil. Ela é uma personal trainer, ex-modelo, bonitinha, que é uma referência. É uma referência quando o assunto é cuidado com o corpo. Assim ficou fácil saber, né? O que eu tô falando, né? Que só pode ser essa coisa mais linda. Só longe prazer, meu amor. Não levante, fica aí. Ai, que saudade. Alô, tá você? Bem. E você, meu lindo? É linda. Há quanto tempo que a gente não se vê? É mesmo, já faz uns dois, três anos e você continua lindo mesmo. Linda é você. Vê, meu amor, tá bem pra você? Tá ótimo. Obrigada. Esse é o novo, né? Além do corpo. Eu vou falar dele. Fala dele. Que ele é muito importante. Pra mim também. Olha, o café vai coar aqui na hora, o café. Ai, que delícia. Você tá flambando? Isso, tô dando uma maçalicada no quê? De calaim velha. Quase que flambou você também, eu vi. Não é? Quase. Tem certas coisas aqui que eu não sei se você vai comer ou não. Sim, mas eu olho. Hoje, Solange, você é uma mulher famosa, bem-sucedida, enfim, admirada por todo mundo. Mas uma curiosidade, como é que foi a sua infância? A minha infância, Rony, foi... Oi, gente. Deixa eu falar oi pra todo mundo. Ai, que carinho estar aqui com você, Rony. A minha infância foi uma infância direcionada pro esporte. Eu tive muita, assim, muita sorte, digamos, né? Ou então era a minha missão de entrar pro esporte logo cedo. Eu tive asma e um médico maravilhoso, um senhor, falou, ela tem que nadar. Aí eu comecei a nadar. E foi, assim, aí, né, que veio nascer a Solange Frazão até hoje. Fiz 60 anos, todo mundo sabe. Vó de quatro netos. Presta atenção. Tá indo, bonitão? Ai, meu Deus do céu. Como tem eu ouvido de uma bobagem na internet. Me dá babai. É uma coisa mais linda, não? É muito linda. Por fora também, você é uma pessoa impecável como ser humano. Ai, que amor. Você sabe o que é. Obrigada, meu lindo. Olha, eu tive a mesma coisa com um filho meu, que tinha asma, teve que nadar, enfim. Essa história eu conheço bem. Sim. Mas você se dedicou ao esporte e continuou. É, eu me dediquei. Aí eu continuei com o esporte. Aí, na minha adolescência, eu fiz parte de um grupo de meninas do vôlei. E, assim, eu me via sendo uma atleta, sabe? Sei. Mas por conta de algumas coisas que aconteceram nas nossas vidas, que é tudo programadinho lá em cima, né? Meus pais se separaram. E eu precisei começar a trabalhar e sair do esporte. E só que eu não esqueci, né? De tudo que eu aprendi no esporte, que foi muita coisa. A gente aprende ali a gerenciar. A gente aprende a perder. A gente aprende a ganhar. Rony, a gente aprende... Eu acho que o esporte traz para as crianças, né? E para o ser humano, aprendizados para a vida. Sem dúvida nenhuma. Isso mesmo. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu falei assim, ai, meu Deus, eu preciso voltar. E depois do Miss, né? E tudo mais. Eu queria saber. Eu queria saber muito. Ai, que gostoso. Como é que vem esse negócio do Miss na tua vida? Gente, foi uma coisa assim... Foi uma necessidade do dinheiro, do prêmio. Eu me lembro muito bem que o meu pai não estava numa fase boa de vida. O comércio dele, ele acabou perdendo algumas coisas. E aí, ele estava com um pouco de dívidas. E aí, meu pai falou assim, filha, você está cada dia mais... Meu pai é meu fã número um, né, pai? Beijo. Todos os pais são... Minha mãe também. Ai, meu Deus. Olha lá, olha lá a cara. Dá uma olhada. Gente, que coisa linda de assistir. Aí, Rony, começou um concurso do bairro, depois eu fui indo, aí passou para o concurso do município, depois do colégio e foi subindo até o Miss São Paulo. E o Miss São Paulo foi, assim, uma surpresa. Porque, assim, eu comecei a ganhar os concursos, ajudar o meu pai e aquilo começou a me instigar, né? Eu falei assim, ah, agora vai ser o Miss São Paulo, eu vou ganhar. E foi tão lindo porque eu via todas as meninas, né? Elas são todas lindas, Rony. São todas lindas, porque senão não estariam ali, né? Misericórdia. Cada coisa boa. Mas é o seguinte, ó, eu quero que você conte depois essa história, não para um intervalinho desse tamaninho e eu volto com o papo com essa coisa mais linda que está aqui do meu lado, Solange Frazão. Me espera. Aliás, nos espera. Faça a boa. Senão não falo mais com você. Estou de volta com essa bonitinha aqui, Solange Frazão, com o chefe Marcelo Bona, com a subchefe Sâmia Leandro Jodas e comidinhas gostosas na foto desse banquete. Vamos lá, vamos. Vamos para a cozinha, vamos lá. Vamos. Agora? Obrigada, querida, obrigada. Olha que coisa mais... Esse suco, o que que é? Faz a boa, Marcelo. Isso aqui. Esse suco é de laranja normal. Ótimo. Não me devo aprovar. Aproveite tudo. Eu quero comer tudo, provar tudo. Inclusive o suco. A gente vai te dar tudo. Ótimo. Olha que coisa mais linda. É uma tostada de frutas vermelhas. Você come isso? Eu vou experimentar esse. Por favor. Eu vou arriscar hoje. Tem bastante fruta ainda, tá? Exatamente. Vou aproveitar. Ai, que mesa mais linda, gente. Bom, eu sei que a Solange tem uma alimentação que eu diria... Como é que eu vou dizer? Regrada. Regrada. Para dizer o mínimo, né? Regrada. Mas, vamos fazer uma comparação aqui de todas essas opções que estão aqui. Você vai escolher três comidinhas que facilmente estariam no seu café da manhã. Essa granola. Granola estaria. Com certeza estaria. Com frutas assim, tudo? Não. Sim, com frutas. Com frutas. Com granola, né? Com iogurte com granola. Com iogurte com granola. Sim, faz parte da minha vida. O que mais? Aqui é um... Essa daí é um bowl de frutas com chantilly de mel. Ah, então esse pronto, não. Hum, deixa eu ver o que mais. Acho que já... Uma folha de rúcula. Uma rodela de tomate. Eu já ia estar satisfeita com essa granola e iogurte. Lá na praia a gente tem bastante ovo mexido, capioca, omelete. Nunca eu vou perder essa barriga. Como eu vou deixar? Um cara com 78 anos... Ah, não, não. Falta pouco tempo. Eu quero continuar sendo feliz. E nada me deixa mais feliz do que comer bem. Aliás, comeram, né? Adoram comer e beber bem. Eu acho que tem que ter um balanço, um equilíbrio, sabe, Cone? Sim, a vida é de equilíbrio. Pronto. Então, assim, faz exercício, toma seu vinho, continua fazendo exercício, né, querido? Come o suspiro. Come o suspiro e vai levando. Porque o problema não é a barriga que você vai perder, porque você nunca vai perder, porque ela vai estar sempre aí. O problema é a gordura que faz mal, né? É o excesso de gordura nessa parte, nessa parte central, porque aqui tem muitos órgãos importantes. Mas a gente vai equilibrando e dá tudo certo. Perfeito. Porque você não tá tão barrigudo, você tá bem bonito. Você faz caminhada, Rony? Faço, gosto. Ótimo. Muito bem. Como é que você entrou nessa história do fitness? Por causa do esporte? Gente, foi uma paixão da minha vida e quando na década de 90 apareceu as academias, eu me encantei, sabe? Com tudo, com tudo. Com os treinos, com o resultado. Porque, Rony, eu sempre fui o resultado do meu próprio trabalho. Porque eu acho que eu sempre me vendi dessa forma. Então, assim, mesmo depois dos meus três filhos, eu tinha que estar bem pra eu vender bem o meu peixe. Claro. Então, eu segui essa linha, esse raciocínio. Eu acho que eu fui até visionária nisso, porque eu sempre fui o exemplo do que eu fazia. Já faz 20 anos que eu não dou mais aula. Mas eu acho que hoje em dia, eu sou além do corpo, porque eu tenho muitas coisas a ensinar sobre disciplina, sobre como você fazer do exercício uma constância, sabe? Fazer daquilo todos os dias um pouquinho, não é pra virar atleta, não é pra ficar que nem louco, quatro horas na academia, mas é pra você ter esse equilíbrio e viver mais. Hoje, o meu grande objetivo, né? Com 60 anos. Cada fase é uma coisa. Com 60 agora, meu objetivo, longevidade. Eu quero estar bem, ao 100, mas não quero estar com problemas de saúde tomando remédio. Eu quero estar bem. Eu já estou aqui te esperando. Isso você come? Isso eu como. Tá maravilhoso. Ah, não. O salmão, né? Nossa, gente. Abacate. Adoro. Com abacate. Gosto também. Abacate antes de dormir. Posso dar uma dica rápida? Claro, meu amor. Abacate antes de dormir, ele libera substâncias muito importantes pra nossa saúde, pra saúde do sono, viu, gente? E a gente acorda com menos fome. Rony, abacate é uma grande dica. Ah, que coisa boa, não sabia. E eu curto abacate. Ah, eu adoro. Mais, inclusive, em salada do que abacate com açúcar, só no Brasil, né? Não sei. É. Diz que no México também, mas eu não sei. Abacate é pra mim... Com limão. Ai, que delícia. Sim, é só isso. Não tem essas conversas de abacate com açúcar. Não estou fora, não curto muito, não. Boa, boa, Rony. Não gosto, não. Gostei. Agora, tem uma coisa. Você ficou muito famosa. Sim. Muito famosa, virou referência nacional e tal. Aí você vai no... Eu me lembro disso. Você vai no programa da Hebe e dá o seu telefone no ar. Na verdade, foi do Sérgio Dantino. O Sérgio é meu advogado. Então, foi do Sérgio. E ele... Nossa, coitadinho do Sérgio. O Sérgio falou assim, Solange, não dá o telefone. E eu falei, quer saber? Vou dar sim. Por minha conta, é ao vivo, vou dar. Pronto. Ai, que delícia. Olha lá você com a Hebe. Olha, que gostoso. Ai, gente, que saudade dessa Hebe linda. Mas eu vou dizer uma coisa, você enlouqueceu. Porque as pessoas não paravam de ligar. Eu já tinha aí quase 40 anos, né, meus filhos. Então, assim, as pessoas realmente queriam descobrir os meus segredos. E essa foi a grande força, sabe, Rony? De eu continuar, né, com essa minha jornada linda. Levar saúde e autoestima, né, para as mulheres. Ai, é tão importante. Eu acho que a autoestima vale muito para nós. Você foi personal de várias celebridades. É, eu fui. Também foi uma estratégia. Posso falar? Por favor. Melhor você falar, que eu vou errar o nome de alguém, aí eu vou me comprometer. Gente, Leandro Leonardo, eu me lembro que o Leandro ainda estava saudável, mas ele não tinha paciência nenhuma. Subia na esteira, pedia para acender um cigarro. Cigarro? Ai, eu briguei tanto com ele. Mariana, irmã deles, né, e... Humberto Martins, todo mundo sabe, né, que esse relacionamento profissional, né, se transformou num casamento. E alguns outros. Mas eu acho que o mais importante, Rony, de tudo isso, né... É ver você ali se exercitando, pra mim, o mais importante é isso. Sim, olha que legal. O importante é a gente continuar com as boas escolhas na vida, e eu sei que por onde eu passo, né, por essas multidões que eu venho fazendo palestras e mentorias, por onde eu passo, eu deixo um recadinho muito importante, que vai além do corpo, né, que é muita saúde pra todas as pessoas. Aí, de musa fitness, você passou a ser apresentadora de televisão. Ai, que gostoso. Nossa, ai, eu quero voltar à Rede TV. Ai, eu ia perguntar, eu ia perguntar. Já respondeu. Ai, então... Você, inclusive, esteve aqui na Rede TV. Nossa, olha, eu tava conversando com esses dois meninos aqui, olha que lindos os dois, eles estão a mesma coisa. Você tem outros amigos, né? Tenho. Porque esses aí eu vou dizer uma coisa. Mas eles estavam me relembrando, né, momentos tão felizes, era tudo tão puro, tão gostoso. Solange, o que você fez, padre? Sim, Rede Mulher. Ah, Rede Mulher também, né? Foi, Rede Mulher me lembro também. Ai, que gostoso, Rony, boas lembranças. Aqui era o Bom Dia Mulher, Nara. Aqui era o Bom Dia Mulher. Isso. Aí, lá na Rede Mulher, era o estilo saúde. É porque eu acho assim, Rony, a TV, ainda pra mim, é uma paixão. Eu gosto demais. Não, esse bolo... O que você quer, menina? Eu vou até afastar. Tá vendo? Ao vivo, que delícia. É maravilhoso, né? É maravilhoso. Maravilhoso. Uma coisa, as pessoas, na verdade, você tem esse... Essa coisa boa de amalgamar pra você a vontade das pessoas de, de fato, cuidarem dos seus corpos, da sua saúde. Porque você induz, em função do seu shape, em função, sei lá, da sua determinação. Sim. Eu sei que as mulheres são mais determinadas que os homens, mas você consegue induzir as pessoas a se cuidarem. É. Isso eu acho sensacional. É isso que você fala no teu livro? É isso. Eu, esse livro... Que é o outro, é o outro... Você me deu o outro. Aham. Esse é uma grande motivação, sabe? Porque mostra a mulher de vários lados, sabe, gente? A mulher... A mulher sendo mãe, a mulher sendo avó, a mulher sendo mulher, a mulher se cuidando e buscando autoestima. E eu contei boa parte da minha história. Tudo isso que você me falou, como eu comecei, como eu entrei na TV, como eu me mantive até hoje. E é sempre muito bom. Então, eu acho que esse livro é um grande aprendizado pras mulheres. Ele é da editora Buzz, adoro. Tá em todas as bancas. É que eu lancei já faz um ano e meio, dois anos. Foi bem na pandemia. Eu falei, quer saber? Na pandemia eu vou fazer o povo se cuidar em casa, ler. E foi muito bom. E esse livro ensina muito. Uma coisa, curiosidade minha. O que que as pessoas, onde assim... Porque ele ajuda muito, o que significa? Ele ajuda. O que que as pessoas mais pedem de ajuda? Normalmente pra você, nas suas redes sociais. Sim. Ou mesmo aqui no Além do Corpo. O que que as pessoas mais pedem de ajuda? Olha, One, elas pedem ajuda de como manter a disciplina. Porque a disciplina, ela é uma conquista. É um hábito que se repete. É algo que você faz constantemente. Então, assim, a disciplina, ela te leva a grandes lugares. Há grandes montanhas. Pra tudo na vida, né? Então, é o que elas mais me pedem. Sou, eu sei que eu preciso fazer exercício. Eu já sei o exercício que eu tenho que fazer. Mas como manter uma disciplina? Porque eu me inscrevo na academia e não vou. Eu começo uma dieta e paro. Eu começo, né? Uma vida saudável e vou pro outro caminho. E é isso. Então, acho que o meu maior, a minha maior motivação hoje é ensinar as pessoas a terem mais disciplina. Como você conquistar isso dentro de você e fazer disso o seu dia a dia. E por quê? Porque muita gente fala assim, ai, por quê? Ai, não, tô tão feliz assim. Então, tá bom. Se um dia a conta chegar, tudo bem, vamos assumindo. Não sei, pode ser até a impressão minha. Mas eu acho que as pessoas estão se preocupando um pouco mais hoje com a saúde, com o corpo. É impressão minha? Não, não. A gente, estamos vivendo uma evolução e uma busca pela saúde. E eu acho que a pandemia trouxe muito isso. Uma busca maior pela saúde. Porque a vida é tão boa. Eu amo viver. Ai, Solange, mas assim, qual é a sua motivação? Viver. Eu quero viver. Eu quero acordar sorrindo, dormir sorrindo. Ai, que coisa boa. A vida é boa, né? É. Claro, a vida é um prêmio. É um presente. Como é que eu te acho nas redes sociais? Arroba o quê? Lá no meu Instagram tem tudo. Arroba Solange Frazão Oficial. Entra lá, gente. Tem tudo. Tem YouTube, você sabe, Facebook, tudo. Emissoras de televisão aberta, eu vou dar um recado para vocês, todas. Já que as pessoas estão mais preocupadas com a saúde, ultimamente, por que não trazer essa moça de volta para o ar, na TV aberta? Olha, seria lindo. Seria. Eu vou te assistir todo dia. Ai, que gostoso. Marcelo, eu vou dizer uma coisa. Você e a Sâmia, cadê aqui? Vocês são insuportáveis, sabe? Muito obrigado pela granola, que é linda, tudo muito lindo. Quero agradecer a vocês pela participação do fundo do meu coração. Obrigado a você, foi um prazer. Obrigado, Solange. Obrigado, meu amor. Eu te amo, Solange. Eu te amo, sempre. Tantos anos sem te ver. Olha que coisa, Alisson. Ai, que delícia que ia estar aqui. Linda a presença. Obrigado, meu amor. Lindo, lindo. Estamos juntos hoje, sempre. Sempre, sempre. Amém. Vou deixar vocês agora na companhia da minha... Tá ali, minha sister? Tá lá? Ah, tá ali, minha sister. Tá. Cláudio, vou deixar com você, viu, meu amor? Obrigada, Mone. Beijo, beijo. Beijo que eu toco. Agora tem uma coisa que eu queria falar com vocês, né? Com toda certeza, embora não esteja aparecendo nada aqui pra eu ler, eu vou dizer o seguinte. O começo foi duro pra mim, tive que engasgar, passei mal, mas como dever de ofício eu tive que falar da partida do meu irmãozinho, Juquinha. E eu quero deixar vocês com ele numa situação bastante diferente. Um beijo, até amanhã.